O meu nome é Adriano Filipe e o nome da loja é Futura Fiat Triunfo. Comecei como empregado em 1962, quando saí da edição primária, e andava aqui na escola 2, aqui na rua das Garavotas, e o meu pai, nessa altura, perguntou-me se eu conhecia um rapaz lá no meu bairro que quisesse trabalhar, e eu disse-lhe, mas posso vir eu para cá trabalhar? Ele disse, és muito pequenino, e era um, chegava ao balcão, e ele disse, então vai a casa a ver se arranja as calçõezinhas, e aparece cá, e assim foi, quando vim para cá trabalhar. Lobo Batrão foi uma pessoa que lhe devo muito na minha formação moral, porque ele imputiu que eu fosse estudar, gostávamos muito de falar de história com ele, de literatura, e de política um bocadinho, não podíamos falar abertamente, trazíamos livros, não o teríamos permitidos, e foi assim que eu comecei a despertar a ideia, começando por fazer o serviço de rapaz, não é, de aprendiz, e ao longo do tempo fui subindo na categoria, não é, através dos anos de profissão, cheguei a fazer também serviço de reportagem, casamentos, batizados, comunhões, e toda a evolução da fotografia a preto e branco, também depois veio a cores, aonde adaptámos o nosso laboratório para manipular a fotografia a cores, e então, o meu patrão acabou por fazer retorno ao laboratório a cores, e fazíamos o nosso trabalho, a nossa maneja o tos, pronto, faço a fotografia aqui aos clientes, uns são já clientes de longa idade, que ainda cá residem no bairro. Muitos que viram-me para aqui nascer praticamente na fotografia, e tem uma relação muito do tu, está tomaté por tu mesmo, não é? Infelizmente, esses mais velhinhos vão sair embora, vão acabando, mas os mais novos também é aquele de quem eu fiz a primeira comunhão, por aqui ainda residem, alguns filhos do casamento também estão por aqui, é uma amizade que fica, não é? E pronto, são muitos anos aqui a conviver, e a loja para mim é tudo, não é? É tudo. o que você quer fazer? Aúcadora O que você quer fazer? O que você quer fazer? Porque a gente diria que O Salão Musical de Lisboa foi fundado em 1958 pelo meu saudoso pai e eu comecei a trabalhar com ele. Tinha eu 16, 17 anos e comecei a trabalhar na oficina, na parte técnica dos instrumentos. E desde então tem sido a minha vida toda profissional. Existe realmente uma experiência acumulada que nos diferencia de muitas empresas que vendem instrumentos musicais. Hoje o mercado não se compadece com esse tipo de atendimento, mas nós fazemos-nos, fazemos-nos, temos satisfação, temos muitos amigos que entram, que nos cumprimentam, que vêm realmente comprar algo, mas também fazem parte do nosso grupo de clientes amigos, como nós chamamos. Nós estamos a evoluir, estamos a andar de geração e as pessoas que acompanham o Salão Musical, também os avós que vêm cá com os netos ou os pais que vêm com os filhos, como o Salão Musical é uma loja também familiar. Nós não atendemos um cliente no sentido de, quero uma guitarra, está aqui a guitarra, ok, obrigado, até à próxima. Nós temos sempre, que não seja uma coisa de, que não seja algo matemático. Fazemos este ano de 60 anos, Porta Aberta. Eu tenho 47 anos de trabalho aqui na empresa e, naturalmente, que tenho, digamos, uma esperança que haja continuidade pela parte do meu filho Diogo, que, hoje em dia, vem-me aqui ajudar, mas, quem sabe, se ele se interessar, efetivamente, por esta área comercial e que dê continuidade e será a terceira geração, realmente. O meu nome é Nuno Rodrigues. Sou proprietário da Companhia Nacional de Música, o nome, Companhia Nacional de Música, porque tinha acabado de cair o acervo da Sassetti, uma casa fundada em 1884. Eu, infelizmente, ou felizmente, não fiquei com a Sassetti, mas fiquei com o acervo e daí que achasse que era pertinente chamar-se Companhia Nacional de Música, já que o acervo, às vezes, estava espalhado por empresas falidas. Antes, estava aqui a Strauss, que, por sua vez, tinha ficado com esta loja através da Sassetti. Portanto, Sassetti e Strauss, Companhia Nacional de Música. Sempre gostei muito desta loja, porque fui habituado a ela e, porque, saindo da loja da CNM, até 1988 havia Valentino de Carvalho, a casa para a qual eu comecei a gravar como artista em 1969, portanto, tinha 20 anos nessa altura. E, portanto, nós demos continuidade aqui nesta esquina, no Tribunal do Oro, que estão habituados desde há muitos anos, pelo menos desde 1975, porque o Sassetti veio para aqui em 1975 e, como Parque do Acervo também foi transitando, sabem que aqui encontram determinadas coisas que não encontram, talvez, nos outros sitos. O meu nome é José Manuel Fragueiro Domingues, um cidadinho de gema. Nasci no Lar do Carmo em 1952. Iniciei a minha área profissional nesta loja de história que se chama Petipantre, uma loja que foi fundada em 1909. Uma loja muito dedicada à pintura, à tipografia. Eu vim aqui por pais a escorregar pela calçada de Sacramento, Rua Garred, Rua Nova do Almada, com o objetivo para comprar uma bicicleta. Na altura, o meu padrinho, pessoa que me foi dando a instrução e parte da educação que hoje tenho, esse objetivo teve um custo. Tu vais trabalhar para a loja, vais limpar parteleiras, vais angariar fundos e então depois tens o teu sonho realizado. E aos 14 anos de idade, fui realmente admitido neste estabelecimento como empregado. E enfim, começar a ter o prazer de conhecer o comércio. Muitas coisas aconteceram aqui ao longo da vida, reuniões de artistas plásticos, na parte do teatro, na parte do cinema. Pessoas que frequentavam quase diariamente a loja. No caso do meu padrinho, tinha o cuidado de chamar alguns artistas da época e dizer assim, recebemos um novo produto. E o que é que acontecia? Eles chegavam aqui ao balcão e desenhavam, faziam, experimentavam. e falavam, isto pode ser bom, isto é menos boa. Tudo isto me chamou a atenção. E eu, quando eles se iam embora, eu ia imitá-los. O meu padrinho, apaixonado pelas artes, chegava-se ao pé de mim e disse assim, tu podes fazer os desenhos que fizeres. Podes estar, mas não faço dentro da ordem do trabalho. E então, o que é que eu fazia? Eu punho um amontoado de caixas no balcão e na parte de trás ia desenhando sem ninguém ver. Estive realmente uns professores, ao vivo, dentro da loja. E isso me foi, até aos dias de hoje, enchendo a alma. E espero que continue a enchendo. e pequena escraçada para quarta e febre. O meu nome é Maria João Bahia e o nome da marca é Bahia, já és doutor. Comecei a formação em fazer um curso de desenho nas Belas Artes e em Direito ao mesmo tempo. Depois comecei um de joanaria, que era de tudo o que eu gostava mais. Encontrei um espaço que havia na Rua da Madalena, que era uma oficina em fazer os trabalhos mais simples, em encontrar espaços no mercado e, para além disso, porque a matéria primeira com que eu trabalhava era caríssima e eu não tinha tradição nenhuma. Toda a vida estive ligada à arte, tive muito contacto com a pintura, com a escultura, com a música, com o organoestro e era música. Portanto, não era um mundo desconhecido, pelo contrário. E, portanto, é evidente que tudo isso influenciou a minha decisão. E depois me levei para aqui e adoro para aqui. Fizemos algumas peças em série, temos muitos troféus. Também temos uma linha de produção que não são só peças únicas e que não são só joias de autor, e joias que são feitas em especial para um cliente. Pronto. Agora já aconteceu. As joias hoje em dia não são só joias que se põem para uma ocasião muito especial, mas são joias que se podem pôr de manhã, à tarde e à noite. Claro que joias ninguém precisa de comprar, não é? Portanto, nós podemos viver sem joias. O que nós compramos é uma emoção, é uma paixão, é uma vontade de ter alguma coisa que represente um momento importante na nossa vida durante o dia-a-dia. Qual é o valor que tem? Tem o valor que tiver, mas a carga emocional, tudo aquilo que ele representa é que é importante. Portanto, são todos trabalhos que são desafiantes e que eu espero que perdurem no tempo. O nome desta loja constrói a Livraria Barata? A Livraria Barata abre em 1977, vendia todo o tipo de livros. O fundador António Barata foi reconhecido como uma figura de mérito. Deve-se ao papel que ele teve na divulgação e na oferta para os seus clientes. Muitas vezes contra o regime e na altura foi algo de muitas buscas pelo kid, de muitos livros apreendidos. O meu pai fazia um horário noturno, não fazia com funcionários, abria a porta para receber os clientes que vinham de certa forma se encontrar e era uma forma de tertúlia. Após 25 de abril havia a necessidade, primeiro um sonho, um sonho de ter uma livraria onde pudesse ter muitos livros e prestar o serviço que pudesse ser um marco na cidade de Lisboa e que pudesse ter uma livraria que ele considerasse a ser. Para mim só faz sentido a livraria existir inserida numa comunidade. O que nós queremos é que as pessoas se sintam naturalmente bem e sintam que merecemos existir. Ou seja, somos mais-valia ao desenvolvimento cultural da cidade, somos mais-valia em relação ao desenvolvimento social da comunidade onde estamos inseridos e partilhamos os nossos conhecimentos, partilhamos as nossas experiências. É o sentido, na minha opinião, que tem uma livraria. Amém. Amém. Amém.